Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Iniciando nosso programa Culto Cristão no Ar, queremos saudar a todos os nossos ouvintes, aqueles que fazem aniversário no dia de hoje e aniversariam durante todo o nosso mês de fevereiro. Queremos saudar a todos, saudando também a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro, que possamos ter um programa de paz, harmonia e de muito aprendizado. Aproveitando sobre os aniversariantes, nós queremos enviar um abraço muito fraterno, muito carinhoso para a nossa companheira Maria Amélia Freire, que aniversariou no dia 31 e fez parte do nosso programa. Durante muito tempo, ela ia lá nos estudos da Rádio Rio de Janeiro gravar com a gente. Então, a Maria Amélia, a nossa gratidão pela sua participação em nosso programa. E também abraçando seus filhos, que, por certo, é o grupo familiar mais próximo de Maria Amélia. E a nossa mensagem de hoje está contida no livro Vinha de Luz, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a nossa lição é 157, que se intitula Remédio Salutar. A doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades, essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser, não nos reportando a imenso caudal de provas expiatórias que invadem inúmeras existências em suas expressões fisiológicas. Referimos-nos, tão somente, às moléstias que surgem de inesperado com raízes no coração. Quantas enfermidades, pomposamente batizadas pela ciência médica, não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Um experimentar leal efeito no fígado, outro nos rins e, ainda outro, no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas que reduzem a desequilíbrio, desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio, quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútuas como remédios salutares. O ofensor, que revela as próprias culpas ante o ofendido, lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da interseção espiritual. Embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. E quem deseje melhoras positivas na ensino da elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele, possuímos remédio salutar, para que seremos na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. Queridos irmãos, aqui estamos mais uma vez para a realização do nosso culto, pedindo a Jesus que nos abençoe e nos ajude a vencer essa situação em que estamos vivendo. Que todos possam ter a coragem necessária de superar essa pandemia que está aí nos afligindo tanto, que tem causado, Senhor, tantas aflições e nós ainda vemos, Senhor Jesus, tanta gente desobedecendo as ordens que nos são dadas. Abençoe esse momento, dá com que as pessoas possam entender que o momento ainda não acabou a situação em que vivemos, e que precisamos desobedecer as ordens para que possamos ter, Senhor, uma situação melhor e menos pessoas envolvidas com essa situação, visto que os hospitais estão cheios e não tem mais lugar para ninguém. Ajuda esse povo a entender, Senhor, que eles estão cavando a sua própria sorte, se não obedecerem principalmente às ordens divinas. E assim, em nome de tudo bem, em nome de Jesus, que nós possamos dar continuidade ao nosso culto cristão no ar na noite de hoje. Que assim seja. Queridas irmãs, queridos irmãos, estamos aqui dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e um tema de grande importância para nós, porque um dos pilares da nossa doutrina espírita é a lei de causa e efeito, que todo o sofrimento ou toda a glória que nós passamos nesta vida refere-se àquilo que nós fizemos no passado. É a lei da semeadura e da colheita. Então nós estamos colhendo o hoje que nós fizemos no passado. Sendo assim, então, será que cabe a nós interferir na prova do nosso próximo, de outra pessoa, ou será que ele precisa passar por aquilo e nós não podemos fazer nada? O que será que o Espiritismo nos diz a esse respeito? Então o tema tem como título Dever-se-á por termo as provas do próximo, ou seja, nós temos o direito de colocar fim nas provas de outra pessoa, e esse item começa com uma pergunta, da mesma forma que é no livro dos Espíritos, em forma de perguntas e respostas. E Kardec pergunta assim, Deve alguém pôr termo as provas do seu próximo quando o possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso? E aí vem aquela orientação de bons Espíritos. Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estás nessa terra de expiação para concluir-lhes as vossas provas, e que tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro! É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde tem elas de ir e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal dos vossos irmãos? Não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como o bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Não digas, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus e importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não deu a mim, também como prova, como expiação, talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. É interessante, e nós vamos aqui fazer uma comparação para tornar mais clara, apesar de que a mensagem, ela é muito clara, né? Acho que não deixou dúvida nenhuma, mas nós vamos fazer uma comparação, sempre exemplos valem a pena. Nós temos em cada país uma constituição, que é a lei maior, e depois vem as leis secundárias, as leis menores. Então, a lei de causa e efeito, ela não é a lei maior. A lei maior, a constituição divina, é a lei do amor. Portanto, é isso que vai ser levado em conta. Portanto, se a gente tem a possibilidade de, através do amor, ajudar alguém que está sofrendo, é bom que a gente faça isso para o nosso bem e para o bem daquela criatura. Da mesma forma, e hoje nós temos nos presídios, o atendimento religioso. Existem as escolas espíritas, que funcionam em alguns presídios, e também a ação católica e evangélica nos presídios. Para quê? Para fazer com que aquelas criaturas, e hoje até nós estamos ouvindo o programa da instituição Espírito Amelie Boudet, e o companheiro que estava fazendo o programa, ele lembrou que muitas criaturas que estão nas penitenciárias não tiveram oportunidade de conhecer uma religião. Isso faz parte também da lei da caridade. Nós temos que exercitar a caridade, e segundo São Paulo, é o amor em ação. Então nós temos que ver essas situações que nos chegam à nossa frente, essas pessoas necessitadas de amparo, de carinho, de compaixão, para que possamos levantá-la da situação em que se encontra. Não ficar metendo a mão na ferida e fazendo as coisas piorarem. Então nós temos que ter coragem e aceitação de que aquilo que a pessoa está passando é a prova que ela necessita, coisas talvez de vidas muito passadas e que precisam ser restauradas, vamos dizer assim, do ponto de vista espiritual. E a gente tem visto hoje, com o avanço da internet, das redes sociais, um tipo de execração pública que é muito cruel também, que é aquela difamação das pessoas que às vezes até cometeram algum erro, mas as pessoas até com um pouquinho de crueldade continuam realimentando aquilo daquela pessoa e muitas vezes pode provocar até naquele que foi o culpado, que cometeu algum erro, um ímpeto até de suicídio, porque ele não consegue se livrar daquela capa de culpa que aquilo vai sendo alimentado cada vez mais pela internet, pelas declarações de raiva, de ódio de outras pessoas, que é o contrário exatamente do que diz a nossa lição, que diz a indulgência, que é uma das características da caridade, segundo entendia Jesus, a indulgência para com as imperfeições alheias, é isso que nós devemos ter, porque todos nós erramos, quem de nós pode dizer que nunca errou? Jesus também afirmou, atire a primeira perda aquele que estiver sem pecado, então não cabe a nós de jeito nenhum aumentar a prova do nosso próximo como o nosso pré-julgamento de que aquela pessoa merece passar por aquilo, na verdade ninguém merece passar pelo mal, nós todos merecemos ser felizes, claro que a nossa legislação procura corrigir os erros, muitas vezes até afastando da sociedade aquelas pessoas mais perigosas, como já foi dito a questão das penitenciárias, às vezes é necessário esse processo, mas que ele seja conduzido como foi falado de forma justa, de forma que aquela pessoa tenha condição de se reabilitar. E até para esses que cometeram um delito qualquer, cumpriram a pena e são soltos, deveria haver todo um programa de assistência social através de psicólogos e até a própria sociedade que está preparada para receber essa pessoa. Não ficar com aquela chance, era como se tivesse um carimbo na testa dizendo ex-presidiário. Isso é muito triste porque se tem aqueles que são espíritos recalcitrantes no mal, isso é aqueles que cometeram um delito no momento de desequilíbrio, mas não são espíritos tão maus assim e merecem todo amparo para que possam prosseguir. Apenas eles cumpriram. Então estão quentes perante a lei e é preciso que a lei proteja essas criaturas para que possam seguir adiante. Nós conhecemos, tivemos o privilégio de conhecer a nossa irmã Idalina de Aguiar Matos, uma criatura que trabalhou incessantemente para a recuperação dos presos e ela muitas vezes contava para nós lá em Muriqui quando a gente tomando banho de mar, lembrávamos essas situações que devemos ajudar o próximo como se estivéssemos no lugar dele. Se eu estivesse naquele lugar, naquela situação, como gostaria que os outros nos ajudassem? Que possamos meditar sempre nisso, nos colocarmos no lugar do próximo para dar ao próximo a oportunidade de sorrimento. Então vamos continuar a nossa leitura aqui do Evangelho porque esse item é bastante importante para nós e merece ser lido na íntegra. Então continua aqui a orientação que é de Bernardino, Espírito Protetor, que foi dado em Bordeaux em 1863. Ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente, nas vossas respectivas provações e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão definitiva da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento que, faça o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida? De aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo sob o processo de que tal é a sua expiação? Ó, considerai-vos sempre como um instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos para abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Então, nós observamos que entre religiosos, o próprio Bernardino está lembrando aí a nós, espíritas, mas não dizemos que nós, espíritas, somos melhores que os outros. mas a gente tendo esse entendimento é dever realmente do Espírito fazer o bem sem nenhuma barreira que possamos criar para que esse bem possa ser feito. Porque, às vezes, nós começamos com o rediscopismo e não arregaçamos a manga para a tarefa que é tão importante que é ajudar o nosso próximo. Importante lembrar também que nós estamos espíritas nessa encarnação. Isso aí. Mas já passamos por muitas outras religiões, muitas outras roupas e encarnações anteriores e, provavelmente, nelas, nós fomos aqueles instrumentos de aumentar a dor do próximo. Nós tivemos um período em que as religiões eram muito rudes na forma de julgar e de condenar as pessoas pelos pecados. Às vezes, através das fogueiras, dos suplícios, das torturas. E até alguns povos sofreram mais com isso, como os judeus, por exemplo, que até bem pouco tempo foram considerados culpados pela crucificação de Jesus de dois mil anos atrás. Então, um povo inteiro, gerações e gerações seguidas, que ainda pagaram por uma coisa que os nossos antepassados lá atrás fizeram. Então, hoje, nós não podemos cair de novo nesse erro de julgar o nosso próximo, porque nós temos uma bagagem, com certeza, de muitos erros nas nossas vidas anteriores. Claro. Nós não sabemos o que fizemos, o que ficou no nosso passado. E a hora do resgate agora está para todo mundo. Vamos aproveitá-la bem para que possamos sair dessa situação de mundo de expiação e prova. E quem sabe o mundo de regeneração está às portas e que possamos atingir esse mundo melhor e mais feliz. Até lá, que Deus nos consiga a alegria de viver e servir a todos os que precisarem da nossa presença. Nós estamos, então, chegando ao final do nosso estudo e sempre complementamos com uma poesia. E desde o início desse programa, ele foi idealizado pelo nosso companheiro Alteni Freitas de Taboraí, que ele incluiu a poesia como um resgate a essa arte que estava tão esquecida. Então, é preciso que a gente relembre novamente, porque a poesia é uma forma de trazer uma mensagem de uma forma mais interessante, mais bonita, não é? Principalmente quando o poeta usa rima. Então, nós estamos utilizando nesse período o livro da Senira Pinto, Uma Voz no Silêncio e escolhemos para o programa de hoje Deus em Ação. Quicar de pé quando o vento, o vento forte soprar, manter os olhos enxutos quando a dor nos visitar, enfrentar o sofrimento com paciência e coragem, sem se dobrar ante o modo que a espreita em sua homagem, conservar a mente clara no meio da confusão, não odiar sua ofensa, magoar o coração, não divulgar erro alheio e nobremente manter em silêncio a falta grave que outro procure esquecer, não fomentar a vingança, mesmo se tendo razão, não renunciar à luta, mesmo ferido no chão, amar a todos e todos, sem nada, nada esperar, ter sempre paz e equilíbrio em qualquer situação, isto é ser realizado e ser Deus em ação. E assim, terminando o nosso estudo, nós agradecemos a você que nos acompanhou e vamos elevar o nosso coração, nossa mente em vibrações. obrigado Senhor por essa oportunidade de esclarecimento que temos através do estudo do Evangelho com essa explicação a mais que nos trazem os bons espíritos através do espiritismo. Obrigado pelo nosso discernimento, por hoje já sermos pessoas que escolheram o caminho do bem, ainda com nossos erros, com nossos tropeços, mas tendo o foco de que fora da caridade não há salvação. Então, que possamos enxugar a lágrima do nosso próximo e acima de tudo se estiver ao nosso alcance não deixá-la cair que cheguemos antes mantendo o otimismo ao nosso redor o nosso próprio otimismo e bem-estar para que evitemos essas lágrimas que ainda não forem derramadas e que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir para com o nosso próximo enxugando as suas lágrimas e também recorrendo a eles quando for os nossos olhos que estiverem umedecidos. Obrigado por tudo, Senhor. Fica conosco hoje e sempre que assim seja. Este foi mais um programa Couto Cristão no Ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário. Couto Cristão no Ar